Nós recebemos denúncia de um telespectador através do Pajusap, mostrando a situação de uma das academias públicas que ficam aqui na Orla de Maceió. No vídeo é possível ver que a estrutura do local está bastante comprometida. Sobre esse assunto eu falo agora ao vivo com o repórter Bruno Protássio. Bruno, porque fica difícil a situação para quem usa esse equipamento público aí, né? É exatamente isso, Douglas. A gente está aqui na Orla de Jatiuca, nesse ponto em que, nesse horário, por exemplo, tem muitas pessoas já fazendo sua caminhada, já exercitando, daqui a pouco passa a pessoa que vai correr por aqui. Só que tem muita gente que gosta de utilizar esses equipamentos para exercícios mais específicos, que fazem parte já da rotina para a manutenção da saúde. Só que aqui, nesse ponto específico que fica no posto 7, dá só uma olhada nas condições e da falta de manutenção. Isso já vem de muito tempo pelo que eu consegui apurar das pessoas que utilizam esses equipamentos. Além de estarem quebrados, apresenta um risco também para a própria população, porque eles ficam assim expostos. Olha, está quebrado, enferrujado, imagina um corte, o risco de você pegar uma infecção, tétano, enfim. É uma área de muita maresia, então é preciso um equipamento mais específico, uma manutenção específica aqui também. A única coisa que ainda funciona aqui são essas barras mais à frente. Aqui, normalmente, é utilizado para abdominal, mas está quebrado. Ali tem um rapaz já se exercitando, utilizando as barras. Elas estão um pouco enferrujadas, mas ainda podem ser utilizadas. Mas os demais equipamentos estão todos quebrados, danificados. Olha o tamanho da barra de ferro que está aqui, solta, exposta. Pode até, eventualmente, a gente precisa sempre fazer esse alerta. Então, se transformar numa arma, olha só como é que fica exposto, jogado aqui. É impressionante. E tudo enferrujado. E apresentando um risco. É que alguém passa por aqui, uma criança sai correndo, tropeça, se corta. Risco enorme. E aí, é a falta de cuidado. Nós recebemos um vídeo que mostra toda essa situação e viemos de perto conferir. Inclusive, enquanto estava por aqui, algumas pessoas estavam se exercitando. Estava conversando aqui com o seu Elton, que já frequenta essa área há mais tempo, né? E está precisando de um cuidado muito grande, né? Já faz muito tempo que está assim? É, já faz... Bom dia, pessoal. Já faz um bom tempo, porque você já vê que os ferros já estão há muito tempo desgastados. E a prefeitura não tomou uma providência, né? Não faz uma manutenção. Pelo menos uma manutenção de seis e seis meses. Que eles passam aqui olhando. Não é fazer e deixar entregue assim, não. O pessoal tem que vir fazer a manutenção. As cordinhas aqui, ó. Já tiraram as cordas ali de contenção e tudo. Aí a pessoa vem aqui e está fazendo uma física. Pode ter o risco de uma queda do próprio corpo cair em cima de um ferro desse e vai se ferir gravemente. É ferro quebrado, é chão aqui furado, ó. Uma barra de ferro ali, ninguém vem tirar essa barra de ferro. Isso aqui pode se tornar uma arma para um bandido querer fazer um assalto, querer fazer o mal com a pessoa que esteja aqui. Então isso aí o pessoal não olha, o poder público não olha. Agora, a gente fica a mão dele, né? Porque só quem pode fazer isso é ele. É um equipamento importante, né? Para a saúde, para todo mundo usar aqui. Está aberto para todo mundo, né? Sim, sim. E cada aparelho desse aqui é uma função física. É uma física, um tipo de física que a pessoa faz. Ali a pessoa faz abdominal. Essa parte aqui é mais para outra atividade física. Aquela ali. E agora a gente está sem nenhum atividade física porque não tem manutenção. Ayrton, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral Alagoas. A gente está mostrando as barras aqui mais uma vez que ainda estão aguentando. Mas deixa eu chegar mais perto dessa aqui que é um pouco mais próxima para a gente visualizar. Mas também estão ficando bem enferrujadas. Uma situação que precisa ser revista porque são muitas pessoas. Inclusive, Douglas, nesse horário, até mais cedo, muitos idosos também vêm aqui para a sua atividade física e correm esse risco. E ficam sem essa oportunidade de fazer uma atividade mais específica. Seja ela aqui abdominal, outros equipamentos que existiam para trabalhar a parte do peito, do tríceps, das costas. Enfim, são equipamentos que as pessoas utilizam. E em frente ao mar, com esse cenário, quem é que não gosta de aproveitar para cuidar da saúde também? Precisa ter o cuidado, a manutenção. Porque senão fica assim. Um equipamento sem ser utilizado, porque não tem como. E ainda mais com o risco oferecido à saúde de cada um. Vamos buscar também o contato para saber o que pode ser feito. Mas a gente já teve uma antecipação da Seminfra, através da nossa produção, que entrou em contato. Dizendo que inseriu o local na ação de programação de reparos do órgão. Vamos saber também o prazo que isso pode acontecer para que tudo volte a funcionar como deve ser. E, enquanto isso, acho que o mais urgente, Douglas, é tirar equipamentos assim, o que sobrou dele, na verdade, do equipamento, para evitar qualquer risco de acidente. Porque desse jeito aqui, todos pontiagudos, enferrujados, quebrados, fica complicado. Situação bem difícil por aqui. Volto com você. Complicadíssima, né? Bruno Protássio, muito obrigado. O gente, que essa é minha infraparência lá, diz que anota, vai ver se inclui na programação deles. Tem que ser incluída de forma emergencial. Isso é um risco. O risco é a saúde de quem passa por aí, de quem vai tentar se exercitar nessa área. Tem um ferro, uma barra solta, que pode ser uma arma em alguns momentos de fúria de alguém. Um risco absurdo. Dá um milívio para sair nessa academia. Olha só como é que está. Meu amigo, se a vacina antitetânica não estiver em dia, corra daí, viu? Que é um conselho, não passe nem ali caminhando. Pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte? Cobrar uma resposta o mais rápido possível. A resposta já veio através de uma nota que vai encaixar no cronograma. Agora coloque lá, bem grande, caixa alta. Todas as letras maiúsculas, né? Emergencialmente. Obra emergencial, reforma, urgência, com urgência urgentíssima. Porque senão, meu filho, está difícil. Isso é beira-mar. Isso é no nosso cartão postal. Isso é na praia de Atiuca, tá? No destino number one, número um do Brasil para o verão 2024-2025. Está difícil. Apareçam lá, resolvam esse problema. Como diz um amigo nosso, o Nossa Senhora, né?